Olá gente linda, eu sou Maria Paulina. Hoje eu estou com muita alegria, gente, porque de manhã era mais ou menos 16 para 11 horas. O correio chegou na minha casa e me entregou uma encomenda. Essa encomenda veio dos Estados Unidos, da minha amiga Maria. O canal dela é Maria's Aventuras em Nova Jéssica. Ela tem dois canais, e o outro é Maria's Dau e Bonecas. Então, ela fez um sorteio no canal dela, nesse de bonecas, e eu fui sorteada, fiquei muito feliz, e hoje chegou a minha bonequinha. Ela já tinha entrado em contato comigo pelo Facebook, e disse que eu tinha ganho o sorteio. Eu fiquei muito feliz, fiquei emocionada, e hoje foi que eu fiquei alegre, porque quando o carteiro chegou, ele disse, isso aqui veio de longe. Aí eu disse, Raceu, o que é? É uma boneca. Então, eu fiquei muito feliz. E agora à tarde, eu estou aqui com o meu filho, ele está aqui me ajudando na gravação deste vídeo. Quero agradecer a você, Maria, quero agradecer a Deus primeiramente, e a felicidade, né? Porque através do seu canal, eu realizei meu sonho. Quando eu era pequena, eram mais difíceis as coisas. Eu brincava com aqueles espigas de milho, milho verde. Gente, desculpa aí, vai passando uma propaganda aí fora, né? E não tem como. Estou aqui no quintal da minha casa, mas a zoada lá fora, às vezes, atrapalha. E quando eu era pequena, eu gostava de brincar com aquelas espigas de milho, né? Aí eu tinha os cabelais, minhas tias, né? E minha mãe também tirava aquelas espigas de milho e eu ficava brincando com elas. Eu achava bonito os cabelos. Ou então, tive poucas bonecas, né? Ou então, minha mãe trocava. Tinha tecido em casa, retalhos de pano. E eu tinha uma senhora que fazia bonecas de pano. E o pessoal chamava as bruxas, bruxas de pano, as bruxinhas, né? E eu tinha alguma dessas bonecas do cabelo de algodão. E bonecas compradas, era muito difícil. Uma vez meu tio me deu um calunguinho, chamava calungu, uma bonequinha. Ele era, ele se quebrou, acho que ele quebrou. Ele tinha, a bonequinha ficava com as mãos, assim, na cintura. E eu queria muito, mas não sei que filho levou essa boneca, não lembro. Tive poucas bonecas. E eu sempre amo boneca, eu gosto de boneca. Então, aí hoje eu vim compartilhar, né? Compartilhar com vocês esse momento de alegria. Eu fiquei muito feliz com este grande presente. Foi um sorteio, mas foi um presente pra mim. E o presente de Natal. É uma bonequinha. E ela já tem nome. Eu coloquei um nome nela. Se ela não tiver nome aqui, Maria, eu vou colocar um nome nela. Tá bom? Depois eu vou dizer qual é o nome. Então, nós vamos aqui abrir. Desde já, eu peço a vocês que se inscrevam no canal de Maria. É um canal muito bom. Ela mostra muitas coisas lá no lugar onde ela mora. Tem os pássaros, tem os peixes, tem rios, tem plantas, tem flores, beija-flores. E é muita coisa. E este canal de boneca. É cada uma mais linda do que a outra. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal dela. E eu peço que vocês se inscrevam. Porque é muito bom. Vale a pena. Além da gente ver outras culturas, né? A gente aprende mais. E a gente faz mais amizade. Beijo, Maria. Deus te abençoe. E muito obrigada. Vamos abrir a caixinha. E bem para a contadinha aqui, o saco. Um cartãozinho aqui, gente. Depois eu vou pedir para meu filho ler, porque ele entende. Vou mostrar a bonequinha e depois vamos ler aqui. Vamos aqui. Ai, que linda. Ô, menino, meu Deus. Que coisa linda. Olha. Olha os sapatinhos. Que coisa mais linda. Olha, que coisa fofa. Ai, Jesus. Que coisa mais linda. Olha. Amiga, muito obrigada por esse presente. É muito linda. Eu vou chamar ela de Maria Goreta. Deus te abençoe. Deus lhe dê saúde. Deus lhe dê paz. E o que você mais deseja. Sucesso no seu canal. Desculpe aí a minha emoção. É muito linda. Minha filha. É a minha caçula. Maria Goreta, Maria. O nome dela vai ser Maria Goreta. Pois é, Maria. Você que fez isso tão especial para mim, Maria. Para nós, né? Porque quantas pessoas, né? Já ganharam e vão ganhar ainda, né? Vão participar desse sorteio. Vou deixar aqui o link do seu canal, como eu disse no início. Vai ficar aqui o link aqui abaixo. E eu já peço desde já, né? Que os inscritos, né? Do meu canal, se inscrevam no canal de Maria. Ela tem um coração, assim, abençoado mesmo por Deus. Ela se compadece também das pessoas. E desde já, eu quero agradecer. Desejar tudo de bom para ela. Muito obrigada pela felicidade. Eu fiquei emocionada agora há pouco. Porque eu gostaria muito de ganhar uma bonequinha de presente. E você fez isso para mim. Já recebi uma mocinha. Maria Goreta. Beijo, linda. Deus te abençoe. Felicidade para você. Tchau, tchau, tchau.